Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer, olha só que bonito, olha só como está aqui o ginásio de esporte do governador João Castelo Com locação máxima, muita gente aqui acompanhando, olha só Muita gente acompanhando aqui os Jogos Escolares de Caxias Grande participação da torcida Jogos Escolares chegando em seus momentos finais, mas desde o começo, desde o começo com grande participação Na abertura, esse ginásio também ficou lotado, e olha só como está nesse momento Muita gente participando, e a gente aqui registrando esses momentos finais A gente vai subir aqui para que vocês tenham uma ideia de como está o ginásio de esporte Muita gente, são mais de 2.700 jovens participando, 67 escolas participando dos Jogos Escolares de Caxias Nesse momento o jogo está parado, mas a gente vê ali um grande número de pessoas O ginásio de esporte do governador João Castelo com sua lotação quase que máxima Porque assim, em alguns lugares tem ainda alguns espaços, mas uma grande participação do público E isso é muito bonito, a gente vê participando, a família participando dos Jogos Escolares de Caxias Vamos ver ali a retomada dos Jogos E chegamos então aos momentos finais dos Jogos Escolares São várias modalidades, 19 modalidades esportivas Desde a última quarta-feira, jogos acontecendo nas praças esportivas Tanto aqui no ginásio de esporte do governador João Castelo Quanto também no ginásio Munico Santos, no ginásio do Ipen No Parque Balneário Veneza E lá no Eugênio Coutinho Então, muita participação aqui nos Jogos Escolares Nesse momento o jogo é retomado E a torcida vai junto Olha aí, Eugênio Barros de Santos Dumont, nesse momento Eugênio Barros de Santos Dumont se enfrentam neste momento E a torcida vibrando Ou seja, o feriado E as pessoas aqui A gente vai tentar adentrar ali Para acompanhar um pouquinho os Jogos A gente vai tentar adentrar ali A gente vai ter em um peças A gente vai ter na rua E a tona de aächen A gente vai tentar adentrar aqui A gente vai terrosa E a gente vai ter claras A gente vai ter mais Seja! 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 Seja!